É só bosada É só bosada É só bosada Na checa das piranha na favela Sou bozada na tcheca das piranha na favela Hoje eu tô suave, eu vou cair lá pro Mandela Brota no Mandela, sou botada na tcheca das piranha na favela Levanta o copão no fluxo de favela Dando tapa no vento e sarrando o pau das cadela Sou botada na tcheca das piranha na favela Sou botada na tcheca das piranha na favela Sou botada na tcheca das piranha na favela É só botada É só botada Na tcheca das piranha na favela É só botada Na tcheca das piranha na favela Me vou dar um cabelo Me fute de favela Dando tapa no vento e charrando Porra os cadela É só botada Na tcheca das piranha na favela É só botada Na tcheca das piranha na favela É só botada Na tcheca das piranha na favela Bota, bota, bota 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 Bota, 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 bota. Brota numa dela, é sobotada Na tcheca das piranhas, na favela É sobotada na tcheca das piranhas, na favela É sobotada na tcheca das piranhas, na favela Levanta o copão no fluxo de favela Dando tapa no vento, ensarrando o pau das cadelas Estou botada na checa das piranha na favela Estou botada na checa das piranha na favela Estou botada na checa das piranha na favela Levanta o copão no fluxo de favela Dando tapa no vento, ensarrando o pau das cadelas Estou botada na checa das piranha na favela 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 Obrigado.